O assunto é vacina, temos novidades. A partir de hoje, nós estamos abrindo agendamentos para vacinação contra o Covid. Agora, a vacinação contra o Covid vai ser exclusivamente através do agendamento, nesse link que você está visualizando. O objetivo desse agendamento é nós organizarmos, principalmente, a terceira dose, a dose de reforço. Cada vez que nós abrimos o agendamento, nós temos um controle. Se nós não tivermos esse controle, corre o risco de chegar 4, 5 mil pessoas em uma manhã. E isso causaria aglomeração. Então, é importante você procurar o site, de acordo com o link que está aí na tela, e fazer o seu agendamento de terceira dose, dose de reforço, ou dose, a primeira dose, se você ainda não vacinou, ou mesmo a dose que você está atrasado. Esse sistema já foi testado com a vacina Janssen, já foi testado com os adolescentes e mostrou uma organização muito importante, para nós podermos mensurar a equipe e evitar aglomerações ou filas lá no Parque Ecológico. Continua lá no Parque Ecológico e também nós vamos criar horários alternativos. Nessa próxima semana, vamos estar abertos para vacinar a terceira dose. As pessoas que vacinaram segunda dose até dia 14 de setembro, e nós vamos aumentando de acordo, etapa por etapa. E os horários também vão ser de acordo com a procura. Podemos fazer horários alternativos, à noite, em outros horários, que nós vamos estar abrindo agendamento. Então, confira aí, organize a sua ida ao Parque Ecológico, e nós estamos fazendo de tudo para evitar filas, aglomerações, e facilitar que todas as pessoas, nesse momento que está aumentando o número de pessoas com Covid em nossa cidade, nós sabemos que quem está vacinado está muito mais protegido. Então, você que está atrasado, vacine. E você que já tem direito à terceira dose, vá lá vacinar através do agendamento.